E para começar as notícias de enorme interesse a toda a região metropolitana do Vale do Paraíba, particularmente São José dos Campos. Minutos após o governo Jair Bolsonaro afirmar que não vai se opor ao negócio entre Embraer e Boeing, a empresa, com sede em São José dos Campos, afirmou que ambas chegaram a um acordo sobre os termos para a criação de já uma segunda joint venture. Em nota, afirmando que o governo aprovou a parceria estratégica, a Embraer disse também que um segundo acordo vai promover e desenvolver novos mercados para o avião KC390, o nosso cargueiro. Nesta nova proposta, a Embraer terá 50% de participação e a Boeing 49% do restante. No acordo principal, a Boeing terá participação de 80% na nova empresa e a Embraer os 20% restantes. Como próximo passo do processo, o Conselho de Administração da Embraer deverá ratificar a aprovação prévia dos termos do acordo e autorizar a assinatura dos documentos da operação. Em seguida, a parceria será submetida à aprovação dos acionistas, das autoridades regulatórias, bem como a outras condições pertinentes à conclusão de uma transação deste tipo. Caso as aprovações ocorram no tempo previsto, a expectativa é que a negociação seja concluída até o final de 2019, diz a nota da empresa. Conforme documento elaborado pela Aeronáutica e divulgado pela Assessoria do Planalto, o acordo entre a Boeing e a Embraer terá as seguintes considerações gerais. Não haverá mudança no controle da companhia. Serão observados os interesses estratégicos e o respeito incondicional à Golden Share. Serão mantidos todos os projetos em curso da área de defesa. Será mantida a produção no Brasil das aeronaves já desenvolvidas. Haverá recebimento de dividendos relativos aos 20% da participação da Embraer na nova corporação. Serão mantidos os empregos atuais no Brasil. Será mantida a capacidade do Corpo de Engenheiros da Embraer. Haverá um caixa inicial da Embraer de aproximadamente 1 bilhão de dólares. Haverá preservação do sigilo e da prioridade do governo em definições em projetos de defesa. Serão mantidos os royalties das aeronaves A-29 e KC-390. Como eu disse no começo dessa matéria, de extrema relevância e importância. E, claro, estava sendo muito aguardada essa definição por parte do governo federal, que, na verdade, possui um veto, não é, Zé? E agora a gente chega a uma conclusão. Muitos passos virão aí, mas era ansiosamente esperada por toda a nossa região. E, claro, pelo Brasil inteiro, não é? Pois é. Apesar de ter todos esses itens no papel, essa parceria não deixa de trazer preocupações. Não tem a menor dúvida. Por quê? Está no papel, não é? O papel aceita tudo, não é? A gente tem que ficar muito de olho no peso do corpo técnico formado no Brasil. Qual é o peso desse corpo técnico terá na nova empresa? E a outra questão fundamental. Está aqui também no papel, que é a manutenção das plantas, a manutenção da produção das aeronaves já produzidas no Brasil, e, antes de tudo, os empregos dos brasileiros. Não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. É uma preocupação que tem afligido muito a região. Já salvo uma outra notícia também, com relação ao corpo de engenheiros, que isso daí é o respaldo da tecnologia já envolvida e desenvolvida pelos engenheiros da Embraer, que fizeram dessa empresa, claro, uma referência no que tange à construção de aeronaves. Todos esses pontos extremamente relevantes para a nossa região e, indiscutivelmente, o nível de preocupação, e isso envolve todo o setor de sindicatos e tudo mais, a preocupação é muito grande com relação à manutenção dos empregos. Mas agora, Guilherme, é uma questão também de nós acompanharmos muito de perto tudo o que vai acontecer disso daí, porque você muito bem o disse, o papel aceita tudo. Essa fiscalização tem que ser rigorosa e muito presente. Você não acha? Não, sim, mas eu acho que... Quer dizer, a gente vai ficar muito... A gente fica meio distante dessas... Não tem a dúvida, não tem a dúvida. Dessas decisões, né? Quer dizer, a gente não tem grande poder de fogo em relação a essas decisões, mesmo porque a Embraer é uma empresa... Não tem dúvida. Não é uma estatal, né? Então, apesar de ter já a participação de quase 80%, já estão nas mãos de fundos, a gente sabe disso. Mas vão ficar de olho, principalmente porque essas questões vão ser certamente detalhadas. Eu não tenho a menor dúvida disso e nos cumpre estar informando a você tudo o que aconteceu. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto